Olá pessoal, pra você que é inscrito no canal Júnior Félix, nós deixamos aqui em frente a Igreja Matriz de Alagoas dos Gatos, no centro da cidade, onde hoje, feriado de Corpus Christi, foram aí confeccionados, tá sendo realizada agora a Santa Missa, e também foram confeccionados os tapetes, o pessoal da Igreja Católica a cada ano se reúne e faz a confecção dos tapetes de Corpus Christi. E aí o pessoal do canal Júnior Félix, a gente que faz aqui o canal Júnior Félix e também a Web Rádio Voz da Lagoa, temos o prazer de trazer até vocês que estão aí acompanhando o nosso canal Júnior Félix, você que ainda não é inscrito lá no YouTube, canal Júnior Félix, e traz todas as coisas boas que Lagoa dos Gatos tem, com certeza a gente traz e apresenta a você. E hoje, feriado de Corpus Christi, não seria diferente, a gente que faz o canal Júnior Félix e também a Web Rádio Voz da Lagoa, traz para você os tapetes confeccionados aqui no centro da cidade da Lagoa dos Gatos, mais precisamente em frente à Igreja Matriz aqui do nosso município. Essa é a primeira parte aqui dos tapetes que nós estamos trazendo a você, é uma quantidade de tapetes extensa, e nós vamos fazer daqui a pouquinho uma segunda parte aqui da apresentação destes tapetes que ficaram maravilhosos. Então daqui a pouquinho a gente volta ao canal Júnior Félix, Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ouça também a nossa Web Rádio Voz da Lagoa, Lagoa dos Gatos, Pernambuco.